Boa noite, hoje é o grande dia, o dia mais esperado da minha vida, é o dia que eu me caso com a Bruna Sabino e a gente aguarda ansioso a chegada dela e eu espero que esse casamento seja o dia mais perfeito do mundo para mim e para minha família e para dela, porque o nosso amor vai durar a eternidade, então eu quero que esse dia seja marcado com muita felicidade, amor e carinho. Amor, eu estou te esperando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não sei por que eu estou Eu não sei por que eu estou Porque eu já estive aqui antes Cada feeling, cada palavra Eu vou imaginar tudo Você nunca sabe Se você nunca tenta Forge seu passado E simplesmente ser minha Dare you to let me be The one and only Promise I'm worthy To hold in your arms So come on And give me the chance To prove that I'm the one who can Walk that might Until the end Do you want to die? Amém